Eu decidi voltar a comer, voltar com a minha dieta Supimpa Ah, na dieta pode, patata, para o estergonófico, aqui na minha primeira garrafa Tamanho da cabeça da criança Vai fechar a sua irmã um biscoito não, egoísta Gente, decidi que eu vou fazer o iogurte aqui, natural Vê se vai focar, tá volgando Aqui nosso leite Não pode piscar que esparramos o leite Enquanto o leite chega, eu vou jantar Essa é a minha janta Iogurte natural Podem fazer, dá super certo É, porque ele não arruma a casa, só eu que arrumo Agora tá dando R$ 76,400 Que meguiça Filtro é maior que o coador Ai senhor, quase que eu me levanto da cama Ô Fê, me amei muito, neném Bom dia pessoal Olha como eu sou lindo, gente Eu sou linda demais Olha, eu pedi choro também É, eu sou muito linda, mamãe Com licença, agora eu vou tomar meu café Porque eu preciso acordar Ele tá chorando porque ele tá vendo Silas ali na janela Acabou? Ele já vai tá vindo já Posso falar aqui pro pessoal? Não, não posso Vem cá, mamãe Vem cá, garoto Gente, o cenário ali atrás tá lindo, né? Tá ótimo Gente, bom dia E aí, meus amados? Paz do Senhor Jesus Você vai deixar eu falar ou não? Vem cá Vem, mamãe Vem, vem cá Deixa eu ver aqui Vem 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 Estamos de volta Tem que mais um vídeo para o nosso canal Gente Bom dia Bom dia Segundou por aqui Hoje é que dia? Dia 26 de agosto Nós estamos aqui Mais um dia Mais uma segunda-feira Aquela segunda-feira da preguiça Mas gravando um vídeo pra vocês Sobre um assunto Eu decidi voltar a comer Voltar com a minha dieta Mostrar tudo pra vocês Essa minha nova rotina de vida fitness Que eu preciso muito Preciso muito E eu quero mostrar aqui pra vocês Pra de alguma forma motivar vocês Então hoje vou mostrar toda a minha rotina Como é que eu fazia Como é que eu emagreci A minha dieta que me fez emagrecer quase 10 quilos E eu vou fazer ela aqui e mostrar pra vocês Chegou Oi, Sansão Eu desespero Tava chorando Tava chorando? Olhando lá a janela de você Vamos treinar agora Eu ia dar uma corrida Mas eu não consegui ir Queria acordar bem cedo Pra ir dar uma corrida Mas Tava nem aquelas coisas Acordar cedo e tudo mais Mas eu vou treinar aqui em casa Como eu sempre faço Com o vídeo do YouTube O que foi, Sansão? Você quer ver ele, pessoal? Aqui, ele tá grande, pessoal E ele Ele tá em nome E soltando um pé no pabu Desce Vou comer um iogurte Natural Esse aqui, ó Não tá focando Com um pouco de mel E pedacinho de morango Tipo um pré-treino Minha caneguinha com meu nome Foca Não foca de animal Foca no No vídeo Vocês sabiam que através desse Iogurte aqui natural Que é só Leite e fermento Você tá dizendo aqui Pode fazer Muito mais iogurte Eu ia fazer Mas tô com preguiça Só usa um litro de leite E iogurte Tem a receita no YouTube E aí rende muito mais Porque só um negócio Nesse aqui é quase 4 reais Mas numa próxima Quem sabe eu faça É que eu tô com preguiça Então eu vou Comer esse aqui mesmo Que vem um pouquinho, né? Vou comer só um pouquinho mesmo Pra poder não treinar De barriga vazia Derramando tudo Já vem pouco Eu vou colocar uva mesmo Gente, tô muito preguiçosa Eu ia botar morango Mas tem que lavar o morango Cortar Vou botar uva aqui Vou só lavar a uva E um pouquinho de mel É só um pouquinho mesmo De mel Pra dar um gostinho Porque esse iogurte É meio azedo, né? Mas nada pra, entendeu? Nada exagerado Uma delícia Supimpa E uma das coisas Que eu tento fazer Quando tô de dieta Que não é necessário Fazer Na verdade Que não pode fazer Só quando está de dieta Mas Mesmo não estando É beber muita água Uma coisa que eu vou fazer Ou pelo menos Tentar beber Duas garrafas dessa aqui Ela tem dois litros Então Vai dar quatro litros De água Solta, garoto! Tá fazendo bagunça, Sansão? Por acaso você está fazendo bagunça? Está! Enfim Vou tentar beber dois Duas garrafas dessa cheia Você está fazendo bagunça? Quatro litros Você está fazendo bagunça? Você está falando Que está saindo do meu vídeo Desculpa, meu amor Ah, na dieta pode Para o estrogonófico Claro que pode Tudo com moderação Não é, Sansão? Está rimu Olha, gente, aqui Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Nesse mesmo local E eu aqui com o humidificador Porque em Brasília Está seco Seco, 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 seco Fica aqui, ó Só inalando Apurado Falando em água Eu estou aqui na minha primeira garrafa ainda Que eu falei para vocês No começo do vídeo Que eu iria beber Duas garrafas dessa aqui Mas estou na primeira É muita água, gente Para ser consumida Crê em Deus, Pai Era para eu ter acordado mais cedo Como sempre Não consegui acordar de tarde Tomi café da manhã tarde Não sei, tarde Mas pelo menos fiz exercício Comi direitinho E o intuito do vídeo aqui É mostrar para vocês E me gravar também No tanto No caso A evolução É da perda de 10 quilos Eu preciso perder 10 quilos No mínimo É Quilo para caramba Eu estou com 75 quilos Ano passado Eu fiz essa mesma dieta Não é uma dieta, né? É uma Reeducação alimentar Eu tirei o açúcar Eu tirei o refrigerante Só de ter tirado o açúcar Já, assim Deu muita diferença Eu comia de tudo Final de semana Eu comi um hambúrguer Esse estilo de vida saudável Eu fiz ano passado E perdi quase 10 quilos Mas aí a gente relaxa E acaba voltando Às práticas Das primeiras obras No mau sentido Porque voltar às práticas Das primeiras obras Na Bíblia É no bom sentido Mas aí vocês viram Que eu comi arroz Estrogonofe Comi tudo moderadamente Pouco Não vou ficar me cobrando Ah, tem que comer só salário Tem que comer só frango Não Ano passado eu fiz assim Deu certo Comendo de tudo Que me dá vontade Mas moderadamente Nos horários certinhos E tudo mais E eu tenho uma balança Eu peso aqui, ó A comida É chato Ficar pesando é chato Mas eu prefiro Para eu ter controle Que a gente vai acostumando Com a quantidade Que aí quando Você se adaptar Com a quantidade de comida Você não vai precisar Mais botar a balança Que você já vai olhar De cara Vai saber mais ou menos Que tem aquela Porcentagem ali De gramas Da comida Enfim Agora eu tô aqui Eu preciso me arrumar Hoje é segunda-feira Preciso me arrumar Para ir à igreja Hoje eu ministro Como vocês sabem Eu ministro toda segunda-feira Na minha igreja E eu preciso passar um rebote Na minha cara E mais o que? É isso Eu comi isso aí Que vocês viram Eu tomei um café Puro, sem açúcar Sem nada Eu tomo café puro Depois comi um iogurte Como pra treino Com um pouquinho de mel e uva Almocei E quando eu voltar Eu vou fazer um lanche Da noite Que eu não quero jantar Que eu não sei o que eu vou comer ainda É isso Mas o intuito do vídeo É de alguma forma Te motivar A você ser melhor Principalmente Na sua saúde E espiritualmente falando também Na verdade Principalmente espiritualmente Eu fiz o devocional Mas eu não mostrei aqui Porque eu fiquei muito concentrada E não peguei o celular pra gravar Mas eu fiz o meu devocional hoje Então o vídeo aqui É cuidando do corpo Da alma e do espírito Não é mesmo? E que esse vídeo Sirva de motivação Pra você cuidar de você também Principalmente da alma e do espírito O corpo tá ligado Porque nós precisamos cuidar Do nosso corpo Porque ele é templo do Espírito Santo E é isso Hoje eu tô meio devagar, gente Acordei tarde Não consegui fazer meu dia Tão produtivo como eu queria Mas vai dar certo Eu vou gravar dois dias Pra vocês de vídeo, tá? Hoje Segunda-feira e amanhã Pra ter mais conteúdo É claro, né? Me exercitei hoje Mostrei pra vocês aí Vou deixar o link Dos exercícios que eu faço Vou deixar aqui embaixo Se vocês quiserem acessar São exercícios muito bons Pra você que não tem ainda A possibilidade De ir à academia Pode fazer em casa No YouTube tem muito vídeo bom E eu emagreci ano passado Fazendo vídeo em casa Fazendo vídeo em casa Fazendo exercício em casa E é isso Agora eu vou me maquiar aqui Que eu tô atrasada Daqui a pouco eu volto Pra falar com vocês Mó testão, né? Coisa de penteado O tamanho da cabeça da criança Acabamos de sair do mercado Você mexe no teu coco Saímos do culto E viemos ao mercado E aí, mulher Você tá falando do meu coco Tem coquinho? Aham Aham Você vai oferecer Vá ser o nosso irmão Biscoito não Ou egoísta? Eu quero não Eu quero não Eu quero não Eu quero não Feirei nem O olho dele brilhando Parece que nós amamos Gente, decidi Que eu vou fazer O iogurte aqui Natural E um creme de corpo Aqui, nada a ver, não Tá cozinhando Estou gravando aqui Vocês estão me atrapalhando Queridos Nós fomos ao mercado Como eu falei pra vocês Eu comprei esse iogurte aqui, ó Comprei esse aqui Da Danone Que é apenas leite e fermento Deixa eu ver se vai focar Tá focando? Focou E aí eu peguei uma panela Vou botar um litro de leite aqui É o que eu vi na receita No Instagram, né? Cadê meu leite? Tirol Aí ela botou lá Um litro de leite Botei Mandou ligar o fogo E deixar ferver Esperou ferver Espera alguns minutinhos Ferveu? Desliga o fogo E aí espera alguns minutinhos Se eu conseguir botar o dedo E ficar cinco segundos com o dedo ali Porque já tá bom a temperatura Pra eu acrescentar o iogurte E depois Eu tenho que ver aqui Aqui depois bota numa travessa Tampa e deixa de um dia pro outro E enrola com três panos Nem pano de prato eu tenho Vou rolar com que pano? Pão de chão? Vou rolar com toalha Gente, a dona de casa não tem um pano de prato Se der certo Vou mostrar pra vocês Se não der também Vai dar certo Fé em Deus Vou pegar umas toalhas ali Separa as toalhas de hoje Tá aí, Silas Porque eu não tenho pano de prato Vai rolar o negócio Que eu tô fazendo O iogurte natural Eu entro na minha primeira garrafa De dois litros Você acredita? A meta de quatro litros Foi pro barro Mas pelo menos Dois litros já foi Ih, esqueci de tomar as vitaminas Eu sempre esqueço Uma coisa que eu tenho preguiça É tomar comprimido Gente Tem que tomar As vitaminas Eu sempre esqueço Ou quando eu lembro Eu falo Ah, depois eu tomo Depois eu tomo Eu fico com preguiça de tomar Ai de Deus Toma aqui a tua, querida A minha creatina Acabou Essa vida fica Mas não é fácil não Não é fácil nem barata A B12 Tá cansada, é? Fechamos ele solto na rua Agora à noite Aqui é nosso leite Tô esperando ferver E aqui é a comida do cachorro Nossa, você faz cenoura a vapor Pra ele É fácil Vocês acreditam? Ali, ó O dondoco Não é mesmo? Não é mesmo, mamãe? Eita Tá rotando? Coisa feia, hein? Falta sua educação, meu filho É, eu vou falar aqui O pessoal Que eu faço cenoura a vapor Pra você, né? Mas Ninguém sabe Que você come cocô na rua A gente sai com ele na rua Ele vê um cocô e come, pessoal Mas aqui em casa Ele come cenoura cozida Não, é mesmo? Não fiz que nem com você, não Não pode piscar Que esparramos leite Ai, Jesus Tinha que ficar de olho Tá vendo? É assim que você tem que fazer Com a sua vitória Ficar de olho Pra não perder a sua benção É igual o leite fervido Agora eu vou ter que limpar Passar tudo aqui Enquanto o leite estiver Eu vou jantar Essa é a minha janta É iogurte com mel, granola Morango, banana e uva Bem saudável ela Tem um cachorrinho desesperado Olha lá Sansa Não, 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 não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Óleo e iogurte natural, ó. Deu certo. Deixa eu ver. Me grava experimentando. Podem fazer, dá super certo. Ele fica azedinho, né? Mas deixa eu botar um mel, uma frutinha, ó, supimpa. Adorei! Muito bom o lixo, coisa em cima do lixo ali, ó. Nossa casa tá solta. É, porque ele não arruma a casa, só eu que arrumo. Falo aqui que eu não quero. Para, minha... Não, eu vou te dar, é meu. Bom dia. Bom dia. É assim que você me dá bom dia, me mordendo? Hein? Não pode. Deita aqui. Vem, 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 vem. Ponte, mamãe. E aí, meus amados, bom dia. E a gente aqui já no dia seguinte, quarta-feira. Ontem eu não consegui mais gravar aqui, porque eu tinha ido ao culto, na minha igreja. O culto das mulheres, hein? E depois eu fui à casa de uma amiga. E aí eu não consegui mais dar pra vocês depois do almoço. Mas depois do almoço eu não comi mais nada. Assim, até a noite, né? Eu tinha almoçado tarde, ontem almoçou era três horas da tarde. E eu fui à igreja, depois acabou o culto, fui na casa de uma amiga. E lá acabei comendo um pouco. Comi um pedacinho de quibe de forno. E um pedacinho de bolo de chocolate. Só isso também eu não comi mais nada. E não tem problema nenhum. E isso aí não vai te tirar da dieta, tá? Pelo menos da minha, não. Porque eu não fico, como eu disse pra vocês, eu não fico me cobrando tanto. Eu disse pra vocês que eu tava com 75 quilos, né? Não tava, não. Me pisei. Tava com 77. Eu confundi. Hoje eu tô com 76 e 200 quilos. 76 e 200. E aí, bom, amagreci quase um quilo, né? De segunda pra hoje. Pode ter sido também retenção de líquido. Pode ser N fatores, mas tá dando certo. Quase um quilo. Em dois dias. E ontem eu bebi quase 4 litros de água. Quase completei duas garrafas. Porra, só isso aqui, ó. Não, ficou só mais um pouquinho em cima. Mas provavelmente meu esposo bebeu. Então deve ter dado uns 3 litros e pouco aí. E é isso, gente. É isso. A minha vida fitness. A minha volta a essa vida saudável. Eu vou vir aqui mais vezes pra mostrar pra vocês a minha evolução. No próximo vídeo eu vou me pesar. E vou mostrar pra vocês. Mas é isso. 76 e 200 que eu tô ali. Ai, eu ia mostrar pra vocês, mas eu tô com preguiça agora. Vamos lá. É melhor. É melhor pra tirar a prova dos 500. É assim que fala? Prova dos 500. Estou com sono ainda, querendo deus pai. Agora tá dando 76 e 400. Porque eu botei essa calça aqui. Aí você fala, a calça nem pesa. Parece assim, eu tava sem ela. Pensei só de blusa. Aí tava dando 76 e 200. 76 e 200. 76 e 400. Não muda muita coisa, né? Então, o negócio é a gente emagrecer. Eu tô numa meta aí de perder esses 16 quilos, né? Chegar aos 60. Eu nunca cheguei aos 60 quilos. Meu máximo foi em 65. E eu já fico muito magra. Eu tenho 1 metro e 62. E se eu não me engano, o meu peso forte. Que tem aquele peso magro, peso forte e o normal. O meu normal é 65. O meu peso forte é 67. E o meu magro, 62. Mas vamos ver. Ainda tem muitas águas pra rolar. Eu quero emagrecer até o meu aniversário, que é em novembro. E vamos nessa. Sem muita pressão, sem muita cobrança. E sem dietas malucas, sabe? Eu tô comendo de 4 em 4 horas. Às vezes, de 3. Às vezes, passo um pouco de 4. Mas eu tô comendo quando tô sentindo fome também. Eu não tô comendo por impulso. Porque isso tá muito ligado às emoções. Então eu preciso estar com as minhas emoções tranquilas pra que dê certo isso. Porque eu sou o tipo de pessoa que desconta as emoções na comida. Tem gente que fica sem comer. Eu não. Eu já como. Como se não houvesse amanhã. Isso é errado. Isso é pecado. Isso é agotonaria. Mas o Senhor está me libertando disso. Em nome de Jesus. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E estejam gostando dos meus vídeos. Da minha vida. Da minha rotina. E você que não é inscrito na canal, se inscreve. Me dá essa moral aí. E você que já está aqui, já escrito. Já interage comigo. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Vamos nessa. Vai dar certo. Tudo que nós propusermos a fazer. Seja uma dieta. Seja uma leitura de um livro inteiro. Que nós consigamos ir até o final. Porque um dos maiores problemas. Problemas da minha vida. É a inconstância. Então estou tentando ser mais constante. Em tudo que eu faço. Principalmente na minha vida de devoção ao Senhor. Eu quero ser ainda mais constante. Ainda mais intensa. Nessa vida de devocional a Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Te espero no próximo vídeo. E o que eu ia falar mais? Mais nada. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Até mais. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau.